Mais de 1.600 profissionais brasileiros e estrangeiros confirmaram participação na primeira fase do programa Mais Médicos. Vão ser atendidos 579 municípios e 18 áreas indígenas. Resultado da primeira chamada do SISUTEC já está na internet. As matrículas podem ser feitas a partir de amanhã. E veja também, vendas no comércio registram alta no mês de junho. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Campanha vai ver como anda a saúde de mais de 3 mil motoristas profissionais em todo o país. Boas práticas de cidadania e educação no trânsito vão ser premiadas. Software livre e ferramenta que pode ampliar o acesso à informação é tema de congresso em Brasília. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 1.618 médicos foram selecionados na primeira etapa do programa Mais Médicos. Eles vão atuar em 579 municípios brasileiros, além de áreas indígenas, que têm carência desses profissionais. O Nordeste vai receber o maior número de médicos. Os profissionais começam a trabalhar a partir de setembro. A maioria das localidades onde os médicos vão atuar fica em regiões de extrema pobreza ou em terras indígenas. O restante em periferias de capitais e regiões metropolitanas. Os profissionais vão atuar em 579 municípios e 18 áreas indígenas, atendendo a cerca de 6 milhões e 500 mil usuários do SUS. Nós ampliamos o atendimento de municípios, mais municípios foram atendidos com a entrada dos médicos formados fora do Brasil, tanto brasileiros ou estrangeiros, sobretudo a região de fronteira. Mostrou que foi uma estratégia importante para regiões de fronteira, municípios de regiões de fronteira, passaram a ser ocupados com a entrada de médicos formados fora do Brasil. Não só na fronteira sul, mas até a fronteira do Acre. O estado que vai receber maior número de médicos é a Bahia, com 144 profissionais, seguido de São Paulo, com 134, Rio Grande do Sul, com 119 e Ceará, com 117 médicos. Dos 1.618 profissionais que confirmaram participação na primeira seleção do programa, 1.096 são médicos que já atuam no Brasil. 358 são estrangeiros e 164 brasileiros graduados no exterior. Os países que tiveram maior adesão foram a Argentina, com 142 médicos, e Espanha, com 100 profissionais. Para nós ficou muito claro, já nesses primeiros 15 dias de seleção, que o Brasil não tem número suficiente de médicos para atendermos todas as áreas carentes do nosso país. Então, o diagnóstico que o Ministério da Saúde fez ficou mais do que evidente. Nós queremos continuar estimulando médicos brasileiros a irem para a periferia das grandesidades para os municípios do interior. Agora, nós precisamos trazer profissionais de outros países que estejam interessados a vir para o Brasil. O central, o que nos move, é levar médicos para quem precisa. A médica Fernanda Micheles, de 27 anos, é uma das selecionadas no programa Mais Médicos. Ela, que se formou esse ano e deve trabalhar em Brasília, sempre teve vontade de atuar no ramo da medicina da família. A gente sempre trabalhou no SUS, sempre teve contato com o SUS, desde o início da faculdade. Mas, principalmente no último ano, você vai para o posto de saúde mesmo e trabalha. Eu acho que é muito gratificante o contato com as pessoas, tudo que eu passei atendendo aquela população, foi muito bom, foi muito gratificante e foi isso que me fez apaixonar. E para continuar estimulando o preenchimento das vagas, o Ministério da Saúde abre as inscrições para a segunda seleção de médicos brasileiros e estrangeiros na próxima segunda-feira. Na próxima etapa, municípios que ainda não se inscreveram podem aderir ao programa. A expectativa é que os médicos selecionados na segunda fase cheguem aos municípios no começo de outubro. E para verificar como anda a saúde de motoristas profissionais, que passam grande parte do dia com o pé na estrada, a Polícia Rodoviária Federal fez nesta quarta-feira uma operação nas rodovias de todo o país. Neste posto da Polícia Rodoviária Federal em Brasília, na BR-040, a saída para Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, a quarta-feira foi movimentada por uma blitz diferente. Aqui, além de averiguar a documentação do veículo, o motorista também fez um check-up para saber como anda a saúde. A gente vai estar realizando os exames de glicemia, triglicerídeos e colesterol. A ação faz parte do programa Comandos de Saúde nas rodovias. Os motoristas passam pelos cuidados de uma equipe de saúde para exames rápidos e são alertados sobre os riscos do álcool, do fumo, de drogas e medicamentos para se manter alertas e dirigir por várias horas sem descansar. A gente teve aqui casos em que eles precisaram ser atendidos pelo SAMU, tiveram que ficar parados, não puderam prosseguir viagem, porque eles estavam com a pressão arterial muito alta, tiveram que ser medicados e aguardar aí o controle dessa pressão. José Carlos, de 31 anos, é um dos caminhoneiros que parou na blitzes. No interrogatório inicial, ele passou pelo teste, mas a pressão e o peso preocupam. O José Carlos, graças a Deus, ainda não tem nenhum problema, mas ele tem alguns fatores de risco que precisam ser corrigidos para que ele não venha ter. Agora eu vou cuidar da minha saúde, né, porque nunca tinha participado dessa parada aqui dos métodos, né, dessa campanha, agora eu vou cuidar. A campanha, iniciada há sete anos, tem como objetivo verificar e fazer a manutenção da saúde dos motoristas profissionais que viajam todos os dias pelas rodovias do país. Desde que foi lançada, a campanha já testou a saúde de mais de 70 mil motoristas em todo o território nacional. O motorista brasileiro, ele ficou mais responsável, vamos dizer, com essas campanhas a gente vê que eles começaram a se cuidar mais. A próxima etapa da campanha nacional Comando de Saúde será realizada em todo o país no dia 23 de outubro. E para reduzir acidentes e mortes nas estradas, a aposta é na educação do trânsito. Por isso, o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, vai premiar boas práticas de cidadania e respeito nas ruas. O repórter Leonardo Meira mostra um exemplo que tem dado certo em São Paulo. Vídeos, imagens e textos nas redes sociais. Essa estratégia inovadora propaga a educação no trânsito na cidade de São Paulo e já atingiu mais de 80 mil pessoas. É propor uma cultura de paz no trânsito. A gente observa, qualquer um não precisa estar dentro das relações pensando o trânsito para observar que esse é um grande desafio da nossa cidade. Um dos desafios é adaptar a linguagem ao mundo digital. A gente tem um blog, um face, um YouTube. Então, a partir daí, quais seriam as linguagens mais acessíveis e que a nossa informação pudesse chegar de forma eficaz, mas também de forma agradável a todo público que nos acessasse. Placa, semáforos, faixa de segurança. É a união de todos esses elementos que formam a vida no trânsito. E o desafio é enorme. Fazer com que motoristas e pedestres vivam em harmonia e segurança. É por isso que o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, premia ações de educação no trânsito. A ideia é dar um incentivo para que as boas práticas ganhem cada vez mais espaço nas ruas das cidades brasileiras. No ano passado, nós tivemos quase 8 mil trabalhos inscritos. É um número bem grande para um prêmio, assim, tão direcionado a trânsito. Mas, e com também um conteúdo maior, com uma maior preocupação com a questão da cidadania no trânsito, respeito ao próximo, e o desenvolvimento das ações dentro das escolas. O prêmio Denatran já está na 13ª edição. Podem se inscrever alunos do ensino médio, educação especial, de jovens e adultos e educadores do ensino fundamental, além de órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e organizações da sociedade civil. A premiação total chega a 130 mil reais em diversas categorias. O investimento na educação é primordial para a diminuição do número de acidentes de trânsito. Nós sabemos que é necessário a fiscalização para que haja um controle maior das pessoas que estão no trânsito, mas no momento em que eu educo, eu não preciso fiscalizar. O Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em acidentes de trânsito, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. No ano passado, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 2.700 acidentes, com 1.500 feridos e 159 mortos nas rodovias federais. E os dados do Ministério da Saúde mostram que os números de mortes no trânsito passam de 40 mil por ano. Isso significa que, a cada hora, cinco pessoas morrem devido ao tráfego nas ruas do país. Em 2010, o gasto total do SUS com acidentes de trânsito chegou a 187 milhões de reais. Já o levantamento do Denatran indica que, todo ano, o número de atropelamentos passa de 49 mil e o de feridos no trânsito passa de meio milhão. O projeto de São Paulo foi reconhecido na última edição do Prêmio Denatran. Para se ter uma ideia do alcance da iniciativa, já são mais de 70 mil acessos ao blog, 3 mil visualizações no YouTube e alcance de 15 mil usuários na página do Facebook. Chega a 5.300 o número de professores formados em cursos de educação à distância desde o ano passado. Somos 70 educadores conversando com 11 milhões de paulistanos. As ferramentas de redes sociais, a internet, é uma ferramenta muito democrática, gratuita, e veio somar esforços. Lembrando que as inscrições para o Prêmio Denatran podem ser feitas até amanhã, 15 de agosto, pelo site do Departamento Nacional de Trânsito. Os nomes dos candidatos selecionados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, foram divulgados hoje e podem ser consultados na internet no site do Ministério da Educação. As matrículas devem ser feitas amanhã, dia 15, e também na sexta-feira, nas instituições que oferecem as vagas. A segunda chamada sai na próxima segunda-feira, com matrículas no dia 20. O SISUTEC recebeu mais de 730 mil inscrições, de 383 mil candidatos. Nesta primeira edição do SISUTEC, foram oferecidas quase 240 mil vagas em cursos técnicos. As vendas do comércio varejista em junho cresceram 0,5% em relação ao mês anterior. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Com o resultado de junho, já é o terceiro mês consecutivo de alta no volume de vendas do comércio. Na comparação com junho de 2012, as vendas no varejo avançaram 1,7%. E nos últimos 12 meses, o crescimento registrado foi de 5,5%. Das 10 atividades pesquisadas pelo IBGE, 6 tiveram variação positiva, com destaque para a venda de móveis e eletrodomésticos. Mais de 80 mil carteiras de pescadores profissionais foram suspensas por falta de atualização cadastral nos meses de fevereiro e março. O repórter Ricardo Carandina traz para a gente os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Bem, desde fevereiro, o Ministério da Pesca e Aquicultura está atualizando os dados dos pescadores para combater fraudes e também para aumentar a fiscalização na hora de conceder o registro geral da atividade profissional. Esses pescadores que tiveram o registro suspenso perderam o prazo para fazer essa atualização cadastral. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Américo Tunes, do Ministério da Pesca e Aquicultura, vai explicar o que esses pescadores têm que fazer agora para recuperar o registro. Bem, secretário, como devem proceder esses pescadores depois do cancelamento do registro agora para recuperar a carteira? Boa noite. Eles devem procurar a representação do Ministério da Pesca nos estados, munidos seus documentos pessoais ou diretamente ou através das suas entidades representativas para preencher os documentos de atualização para voltar à condição de ativos. Condição essa necessária para tirar a suspensão. Caso não façam nesses 30 dias depois da publicação da portaria de suspensão, eles vão ter os seus registros cancelados definitivamente, o que nós esperamos que não venha a acontecer para verdadeiros pescadores. Por que o Ministério decidiu fazer essa fiscalização, secretário? Nós estamos fazendo isso para tentar eliminar do cadastro do Ministério da Pesca aqueles pescadores falsos, ou seja, aqueles que fraudam o registro da pesca para fim de obter vantagem através do seguro defeso, que está sangrando realmente o nosso codefate. E esperamos com esse processo eliminar esses falsos pescadores e dar condição de melhoras políticas para os verdadeiros pescadores. O pescador que tem a carteira, quais são os direitos que ele tem? Bom, o pescador que tem a carteira, além dele poder pescar, fazer a pesca para a sua manutenção pessoal de sua família, ganhar comercialmente recursos, ele também pode obter vantagem através do período de defeso com o seguro defeso, que ele fará justo se for afetado as espécies das quais ele faz a pesca normalmente. Ótimo, então muito obrigado. Agradeço aqui a entrevista ao secretário Américo Tunes do Ministério da Pesca e Aquicultura. E Renata, os pescadores têm 60 dias de prazo a partir do mês do aniversário para fazer a atualização pelo site do Ministério. Perdido esse prazo, eles têm ainda outros 60 dias para fazer essa atualização cadastral, mas aí diretamente na representação do Ministério da Pesca e Aquicultura na localidade onde eles moram. Renata. A presidenta Dilma Rousseff embarcou agora há pouco para o Paraguai. Ainda hoje tem compromisso oficial no país vizinho. Por telefone direto de Assunção, o enviado especial Paulo La Sálvia tem as informações. A presidenta Dilma Rousseff chega daqui a pouco aqui em Assunção, no Paraguai, para a posse de Horácio Cártes na presidência do país. E antes mesmo da cerimônia marcada para esta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem um encontro com o presidente eleito do Paraguai. Hoje, Horácio Cártes se encontra com os chefes de Estado que já chegaram ao país. Cártes assume o Paraguai para um mandato de cinco anos até 2018. Com uma economia de 41 bilhões e meio de dólares, o Paraguai tem no Brasil um importante parceiro comercial. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as trocas comerciais entre os dois países foram de mais de 3 bilhões e meio de dólares no ano passado. De Assunção, no Paraguai, Paulo Lassalvia para o NBR Notícias. Regiões com potencial para atrair visitantes já podem elaborar os planos de turismo. O programa de regionalização quer valorizar novos roteiros, além de destinos já consagrados pelo turismo. E esse foi o tema do programa Bom Dia, Ministro, desta quarta-feira. O programa de regionalização vai receber recursos do Ministério do Turismo e esses recursos terão uma aplicabilidade e um resultado muito melhor, porque estará focado no planejamento local. Aliás, eu quero aproveitar para anunciar que nós abrimos o nosso sistema para recebermos pedidos de financiamento. Financiamento não é o termo mais adequado, porque não haverá retorno por parte do tomador desse recurso. para que os municípios façam o seu plano de turismo e que peçam também recursos para projetos executivos de ações turísticas que já determinaram como prioritários. Produtores, artistas e estudiosos culturais que morem no norte do país podem, a partir de amanhã, inscrever projetos que divulguem a cultura da região. O programa Amazônia Cultural vai destinar 5 milhões de reais para os projetos escolhidos. Vamos saber mais detalhes agora com a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O valor máximo pago por cada projeto vai ser de 120 mil reais. E para dar mais explicações sobre esse assunto, eu estou ao lado da coordenadora-geral do Fundo Nacional da Cultura, Carla Marques. Carla, boa noite. Por que foi escolhida a região norte? Boa noite. A região norte foi escolhida em razão de uma grande demanda que existe na região e que normalmente tem especificidades que não podem ser contempladas nos editais gerais nacionais, como, por exemplo, o custo amazônico. Quem que pode se inscrever? Qual que é o foco do edital? O foco do edital são pessoas físicas que podem se inscrever individualmente ou em grupo e que podem se inscrever nas quatro categorias de estímulo à produção cultural, circulação e intercâmbio, fortalecimento de redes, produção, pesquisa, capacitação. São basicamente esses quatro eixos. Ou seja, elas se inscrevem só com o CPF, não precisa ter uma empresa, não precisa ter um CNPJ, é isso? Exatamente. O nosso objetivo é o oposto disso. Como os editais estavam focando em instituições privadas ou municípios, entes federados, esse edital está focando no indivíduo, naquele que ainda não tem juridicamente a sua constituição como grupo. E quais tipos de projetos podem ser contemplados? Ah, são os mais diversos. A gente pode ter projetos na área de dança, música, teatro, culturas populares, todo tipo de projeto, audiovisual, todos os tipos de projetos. Tem circo, circulação literária, todos os tipos de projetos podem se enquadrar, em todas as linguagens culturais. E tem alguma contrapartida? A contrapartida é necessária em razão dos recursos serem provenientes do Fundo Nacional da Cultura, conforme determina a legislação, que é mínimo de 20%. Mas não é uma contrapartida financeira, ela pode ser uma contrapartida em bens e serviços. Então, por exemplo, um grupo de teatro pode dar uma oficina numa escola? É um exemplo bom? Exatamente. É muito bom. Melhor ainda se ele for numa área de vulnerabilidade social. E como é que é mensurado o valor desse projeto? Ele tem que ter um valor de mercado para ser considerado como uma contrapartida? Como é que funciona? A contrapartida, ela precisa ser economicamente mensurável. Ele precisa ver exatamente todo o projeto, quanto que ele vai custar, mensurar 20% do valor global e apresentar o projeto para a gente. E todas as informações estão no site? Como é que a pessoa faz para se inscrever? Todas as informações estão no site do Ministério da Cultura. Nós temos um manual de orientações para o candidato, temos um outro manual de orientações para a utilização do sistema SALIC, que é um sistema interno do Ministério da Cultura, e ainda uma ferramentazinha que facilita a dica de calcular a própria contrapartida do projeto. Perfeito. Coordenadora, muito obrigada pelas explicações. Lembrando que o site do Ministério da Cultura é o www.cultura.gov.br. Renata, obrigada Isabela pelas informações. Uma cadeira de rodas movida por ondas emitidas pelo cérebro e uma bengala que informa a pessoa com deficiência visual onde ela está. Essas e outras inovações estão disponíveis em programas de livre acesso. Em quase tudo o que se faz hoje em dia, se usa um computador, que para funcionar precisa dos chamados softwares, um conjunto de instruções que são como o cérebro da máquina. São eles que permitem, por exemplo, escrever textos no computador, enviar mensagens e ter acesso à internet. Com eles é possível ainda aperfeiçoar equipamentos, como este piso tátil que informa ao cego onde ele está, ou esta cadeira de rodas movida por ondas magnéticas emitidas pelo cérebro. Foi usado toda uma estrutura de software livre para pegar esses sinais e transformar em comandos de movimento para frente, para trás, para esquerda, para direita. E a partir desses comandos a gente fez um projeto elétrico e um projeto mecânico de uma cadeira de rodas comum e fizemos toda ela funcionar. Os softwares são fabricados e vendidos por empresas, mas existem também versões que podem ser usadas de graça e adaptadas de acordo com a necessidade do usuário. O software livre foi a ferramenta usada para automatizar a cadeira de rodas, o piso tátil e para criar este sistema, que permite ligar ou desligar aparelhos elétricos à distância usando um computador ou celular com acesso à internet. A vantagem do sistema software livre, primeiro, é que você não paga por isso. E segundo, é que você tem um leque de opções na internet, de pesquisas, você pode desenvolver de inúmeras formas, porque é uma plataforma open source, então você tem uma liberdade de trabalhar com o código de programação, você pode ter conhecimento de várias linguagens. O software livre é também uma ferramenta usada em vários serviços do governo federal, como, por exemplo, o programa para fazer a declaração de imposto de renda pelo computador e as páginas da maioria dos órgãos públicos na internet. Para o governo, além do custo e da possibilidade de adaptar a tecnologia às necessidades do usuário, o software livre oferece também mais segurança do que os chamados softwares proprietários. Como eu tenho acesso a toda a tecnologia, eu tenho acesso ao código fonte, que é como o software foi escrito, eu sei exatamente o que ele faz, exatamente o que ele pode fazer, o que não pode fazer, e me permite auditar esse software, olhar o que ele faz e o que ele não faz. O governo federal também criou um portal do software público, um espaço na internet, onde são colocadas experiências de gestão pública em áreas como saúde e educação, que foram desenvolvidas com software livre. Essas soluções podem ser usadas por gestores de prefeituras ou governos estaduais, que dessa forma não precisam comprar nem desenvolver esses programas. Quando eu divido a possibilidade de construção, eu estou diminuindo os custos envolvidos nessa construção também, não só na construção, como no teste, na experiência de vida dessa solução. Então, é mais barato e é muito mais seguro. Esta é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui para você. Uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.